Agora a gente já tem o nosso pokémon e o tipo dele aqui ó Eu vou digitar o Charizard e ele vai aparecer os dois tipos aqui Eu vou digitar o Pikachu, como ele só tem um tipo, vai aparecer somente o elétrico A gente está com o nosso aplicativo web já funcionando Eu digito aqui o Pikachu e ele já mostra a foto Mas a gente está longe de estar completo esse aplicativo E nesse vídeo aqui eu vou incrementar algumas informações Por exemplo, o pokémon Pikachu ele é do tipo elétrico Eu quero digitar aqui o nome dele, além de aparecer a foto Eu quero que apareça o tipo aqui embaixo Então se você quiser saber como eu vou fazer isso Fique no vídeo até o final que eu vou te mostrar passo a passo De como que você pode adicionar informações aqui no seu pokémon Antes de começar esse vídeo eu vou pedir para que você já se inscreva no canal Curta e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que gosta desse assunto também De programação e tecnologia E saiba que nesse canal a gente tem vídeo todas as terças e quintas Sempre às 18 horas falando desse assunto E esse vídeo aqui é um vídeo que agrega, um vídeo que você gosta Então já deixa seu like e se inscreva no canal Bom, vamos lá, vamos para o vídeo aqui Aqui a gente tem todo o nosso código que a gente já fez nos vídeos passados Se você ainda não assistiu, assista aos vídeos passados E volte nesse aqui para complementar com as informações Beleza Bom, eu quero colocar duas informações no meu objeto Então eu tenho que aqui, na minha pastinha aqui, models Eu vou colocar duas informações aqui Lembrando que a gente só tem o nome e a foto Beleza? Bom, eu vou colocar aqui o tipo do pokémon O tipo 1 E o tipo 2 Porque os pokémons tem dois tipos No mínimo, no mínimo ele tem um tipo E no máximo dois Então eu já vou colocar os dois tipos aqui Beleza? Mas vamos lá Aqui eu vou falar que o self.tipo1 Vai ser igual a tipo 1 E o self.tipo2 Vai ser igual a Tipo 2 Vai ser igual a tipo 2 Beleza? Aqui no nosso objeto já está completo A gente incluiu duas informações O tipo 1 e o tipo 2 Agora a gente vai lá no nosso aplicativo de fato Eu vou minimizar aqui E vou aqui no pokémon E eu vou trabalhar aqui Bom, aqui é a nossa função de busca A gente já está buscando a foto do pokémon Aqui a gente buscou a foto Agora eu vou buscar o tipo do meu pokémon O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar aqui embaixo O pokémon Ponto Tipo 1 Como que eu vou pegar essa informação? Eu vou lá no site do pokémon Aqui ó Poké API E vou ver como é que é o modelo Como ele apresenta esse tipo Aqui ó A gente tem várias informações A gente já pegou a foto Agora eu quero pegar o tipo do meu pokémon Aqui ó Types Tá vendo? Eu cliquei aqui Vou dar um zoom aqui Pra vocês verem aqui Eu cliquei aqui ó Em Aqui tem o Types Beleza? A gente quer o tipo do pokémon Eu tenho a chave 0 Eu tenho a chave 0 aqui Que ele vai me dar O tipo E o nome dele normal Ou seja Como a gente vai acessar a informação Primeiro a gente vai lá na nossa resposta Vai incluir o type Vai incluir o 0 E vai incluir o type E o nome dele Eu vou mostrar como vai ficar aqui E você vai entender Ó Eu tô aqui Que o meu tipo Ele vai ser esse raise aqui O resultado dele ó Raise Aí aqui ó Eu vou botar o Types Botar entre aspas Types Vou colocar o 0 Vou colocar também O type Esse aqui entre aspas E vou colocar o name Que é aquele padrão Que a gente viu Name Ou seja Com isso aqui Ele vai me dar O tipo 1 Do pokémon E o tipo 2 Vai ser essa mesma Fórmula aqui Sendo que vai ser O 0 1 aqui E a mesma coisa O type aqui Beleza? Então A gente já tem essas informações Agora falta a gente Incluir na nossa página HTML Aqui ó É o nosso Render Template Aqui tá a nossa foto Vou colocar a vírgula aqui ó E vou colocar o nosso Tipo 1 Igual a Tipo A pokémon Pokémon Ponto Tipo 1 Vírgula E Tipo 2 Vai ser igual Ao nosso Pokémon Ponto Tipo 2 Vai ser exatamente isso aqui Tranquilo? Beleza? Vou salvar aqui E agora vou lá na nossa página HTML Aqui Nessa imagem vazia Que eu vou apagar Porque não tem sentido Eu fiz só pra demonstrar A imagem do nosso pokémon E aqui A gente vai colocar O Um label Que vai ser O tipo 1 Beleza? E vou botar o outro label Aqui embaixo Que vai ser Tipo 2 Opa Salvei aqui E vou lá na nossa página Do pokémon aqui E vou atualizar Reenviar aqui E atualizei Vamos ver o que está acontecendo Aqui Acontece que Nem todos os pokémons Têm dois tipos Alguns pokémons Têm dois tipos Então eu vou botar Uma condição aqui Eu vou colocar o seguinte Eu vou colocar Um If O len Do meu Da minha race Entre parentes Types Na posição aqui For Igual Igual A dois O que eu vou fazer? Se isso for igual Igual a dois Eu vou ter Duas possibilidades Eu vou ter Tipo 1 e o tipo 2 Se não Else Eu vou ter só o tipo 1 Eu vou ter só isso aqui Só isso aqui que eu vou ter Vou salvar Está faltando também aqui Eu instanciar aqui Lembrando que o meu objeto Ele agora tem Duas coisas aqui Ele tem o tipo 1 Está vendo aqui Ele tem o tipo 1 E o tipo 2 E eles vão entrar Eles vão entrar como vazio Tipo 1 vazio Tipo 2 vazio Agora sim O meu programa vai entender Que eu Tenho dois tipos Vou reenviar aqui E agora funcionou Ele tem Só o tipo Flying Mas ele tem O normal também Vamos buscar aqui PJ Vamos ver aqui Tipo Flying Beleza Está funcionando Mas está faltando Sair o outro tipo aqui Vamos ver o que eu fiz De errado aqui Vou voltar lá No meu código Ah tá Aqui faltou Botar que é o tipo 2 Aqui Tipo 2 Salvei E agora eu acho Que está tudo certinho Não vai ter problema Vou recarregar Nossa página E agora ele está Com dois tipos Aqui ó Está vendo Vamos melhorar Isso aqui Vamos colocar Ele dentro Vamos colocar Ele maiúsculo E vamos colocar Um espaço Entre eles Para não confundir A gente pode fazer Várias coisas aqui E cabe a sua imaginação De melhorar Esse aplicativo Web Vamos lá Vou minimizar aqui E no meu HTML Eu vou colocar Uma barra Vou dar um espaço Aqui Vou colocar uma barra Espaço E aqui Eu vou colocar Um ponto Upper Ponto Upper E aqui eu vou colocar Um ponto Upper também Salvei E Vamos ver Salvei aqui O HTML Vamos lá Vou rodar Novamente E agora Está melhor aqui E A gente pode fazer Muitas coisas aqui Eu vou deixar Esse projeto Lá no GitHub Para vocês consultarem E estudarem Mas o interessante É você assistir Esse vídeo Pausar Escrever o seu código Avançar o vídeo Pausar Escrever o seu código E assim vai Você ir fazendo Junto comigo Para você pegar Todos os passos E você ir fazendo A gente ainda vai melhorar Esse aplicativo Por esse vídeo é isso Falou E valeu E valeu